Bom, teve uma coisa que sempre eu quis fazer, que é mostrar a música, não só o arranjo, mas assim, mostrar tudo o que ela representa, o que ela significa, o que a gente pensa, o que a gente busca como produtor ou como artista, quando a gente escolhe uma música ou quando a gente compõe uma música, hoje a gente vai falar de uma música que eu particularmente acredito muito, por isso que eu fiz questão de fazer esse projeto com ela, mostrar isso com ela, porque é uma música que eu acredito que vai ser muito importante para o Luan, nesse disco acústico, essa é uma música que a gente buscou desde quando a gente começou esse projeto. É, todo mundo fala adeus para alguma coisa, para tudo. Entendeu? Fica feliz, não é só com pessoa. Pode deixar de escolher alguma coisa. Escolher. Escolher. Aí, tipo assim, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não mudei, não mudei de cidade, não perdi, não perdi ninguém. Ela vai ter o formato acústico, mas ela vai levar a pessoa ter um sentimento como a gente teve um pouco da tudo que você quiser, eu não gosto de comparar músicas mas eu gosto de comparar sentimentos, então, porque pra você ter um parâmetro, então eu acho que eu acho que essa música a gente precisava, a gente sempre falou disso, tem um ano que a gente tá mexendo no disco, e eu acho que acho não, a gente acredita hoje, né, a gente compôs ela tem dois dias, o DVD daqui quatro dias que ela foi a última música a entrar a gente sabia que a gente tinha 20 músicas pra fazer, tava 19 músicas escolhidas e a gente sabia que ela ia chegar ou que a gente ia compor a gente não sabia como, mas a gente tinha certeza, a gente acreditava, a gente batalhou por isso, sabe, não só compondo diariamente ou ouvindo músicas diariamente, mas acreditando que o que a gente realmente queria, a gente ia conseguir e ia chegar e o que eu sei e o que eu sei o Luan tava, tava bem corrido ele tinha que ficar três dias no Rio, ele tava indo e voltando só pra gente ter mais tempo junto, pra gente até mexer nisso e num desses intervalos ele até veio pro estúdio dormir aqui pra ter mais tempo, pra não pegar trânsito no outro dia, dormiu aqui, acordou eu sentei no piano a gente já muito perto do DVD e deixou rolar e acabou que saiu uma melodia muito linda que eu criei no piano e eu achei aquilo muito bonito me tocou de uma forma especial eu falei, pô, isso é realmente mesmo a gente compondo todo dia, tentando todo dia eu acreditava, eu já senti que aquilo era diferente, especial e foi muito rápido, assim, foi uma das músicas mais rápidas que a gente fez junto, eu e o Luan poder mostrar isso tudo é muito legal e a gente não sabe se a música vai ser o maior sucesso do Brasil ou o pior sucesso, né, ou pior música do Brasil mas a gente acredita que ela vai ser especial e que ela vai marcar as pessoas que ela vai trazer fazer algum sentimento para as pessoas então isso que é importante quando a gente terminou a composição aí vem a minha parte de começar a pensar no arranjo e não é um arranjo dessa música não é só isso eu tenho que pensar em tudo eu tenho que pensar no disco no que ele vai representar no som que ele vai ter como que a música vai se encaixar nesse disco e se ela vai influenciar alguma música que já aconteceu do Luan e além da música ser um dance a gente quis fazer um dance acústico, sabe? então isso é muito interessante que eu compus ela no piano mas eu fiz questão que ela fosse no violão porque eu acho que ia vai ter um sabor especial acho que vai ter uma novidade então eu mexi fiz o arranjo do piano no violão que é mais ou menos isso aqui que é o que eu tinha feito no piano na composição então eu já consegui fazer na guia do violão isso foi muito importante porque, por exemplo quem vai tocar a bateria é o Aaron Sterling ele toca com o John Mayer para ele ficar mais livre nesse bumbum e a percussão está aqui no fundo é o kick na verdade é a percussão entendeu? ele pode isso aí está ótimo mas de vez em quando ele pode sair um pouquinho porque tem uma base ali como se fosse um eletrônico mas é uma percussão que vai ficar sabe? entendi e ele está agora você acha que ele está se guiando? ele só está ele só está retão ele pode sair um pouquinho só esses uns de leve sabe? entendi Aaron você pode me ouvir? na hora de você pensar no arranjo vai aparecer com alguma coisa vai ser aquilo pode ser de violão vai ficar lindo também então ter essa preocupação é muito importante essa agora parte depois que eu fiz a guia do violão eu sempre faço a bateria então eu faço nota por nota as viradas as levadas eu testo muita coisa para ver se vai rolar ou não até de beat de andamento essa música eu acho que vai ser bem especial essa parte rítmica dela também vai ser diferente eu estou muito animado com isso então vamos fazer essa bateria aí até eu quero deixar ela meio ela é para frente mas sem nada e vem crescendo aí dá uma respirada aí vem entrando mais alguma coisa tipo caixa é a praia dele quem está ouvindo não sabe o que está acontecendo parece que ele está tocando tudo entendeu? o lance é sensação eu quero fazer alguma coisa assim para cantar com uma orquestra eu quero sentir eu quero sentir Tchau, tchau. Vai ser mais ou menos isso. Acho que eu estou em dúvida nesse final, se eu mudo alguma coisa na levada, mas a base dela e o que vai acontecendo é mais ou menos isso. Depois da bateria eu vou fazer o baixo, vou tocar o piano, mas lá pra frente para não causar essa sensação de tudo que você quiser. E vou valorizar o violão, mas ela é uma música muito marcante e a bateria é muito importante para dar essa pulsação e por isso que a gente tem que fazer com cuidado, testar várias coisas. E aí eu passo para o bateria e ele faz em cima do que eu pensei aqui, porque não é só sentar e tocar, tem tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente pensou, dos sentimentos, da composição, de como a gente quis fazer. Por isso que é legal mostrar o papel do produtor, do arranjador, que na verdade eu faço essas duas coisas e compus a música com o Luan. Então eu tenho o sentimento da composição, do arranjo e da produção, e a produção envolve o disco. O arranjo vai envolver a música e a produção envolve o disco, então casando tudo isso fica fantástico. E a gente vai fazer o baixo já já, vamos terminar essa bateria aqui certinho. O arranjo vai envolver o disco, então casando tudo isso fica fantástico. Por isso todo mundo passa. Agora é uma parte que eu demoro um pouco mais, que é criar a linha do baixo, porque a pulsação é muito importante, não é só tocar nota ou só atrás do bumbo. Eu demoro para fazer essa parte de bateria e baixo para ouvir cada trecho. Pensar na letra, pensar no que a música está querendo passar, fazer que cada instrumento se converse sem agredir o que a música está dizendo. O mais importante sempre é o recado, eu acho que é a parte da letra, dos espaços para a voz. Eu acho que o que vem por trás só tem que complementar isso, não pode atrapalhar. Então o baixo é um instrumento que eu gosto muito. Se eu pudesse escolher mais um instrumento para tocar bem, de verdade, como músico mesmo, eu escolheria o baixo. Como eu não sei tocar baixo de verdade, eu toco no teclado, que causa o mesmo impacto, tem o mesmo efeito, porque eu quero mostrar para o baixista. Todas as músicas que vocês escutam, os sucessos todos, eu sempre fiz desse jeito. Eu faço todas as linhas de baixo, todas as frases, os slides, tudo a gente faz aqui. E o músico toca exatamente como um arranjo mesmo, e é um arranjo, que tivesse escrito cada nota por nota para tudo se casar. O bumbo, o que eu pensei e os outros instrumentos conversarem. Então vamos para essa parte que vai ser um pouquinho mais demorada. Bom, como vocês acompanharam na composição, a gente compôs ela no piano. A gente compôs ela no piano, e o Luan, que é muito, que tem esse tipo de piano. Eu vou tocar no piano acústico, mas na hora eu vou ligar um delay, porque é um acústico para rolar isso. E eu vou fazer mais ou menos onde ele vai entrar aqui. É só um complemento, eu toquei menos coisas na estrofe. Não sei se vai ser isso, mas é mais ou menos isso. Estou aprendendo a mexer no teclado da Roland. O que eu, né? O que eu toquei da Roland. Fantástico. Só que eu fiquei velho, e as coisas ficaram mais novas, né? E eu não sei... Ah, MIDI. MIDI... É só ler, né? Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei, perdidamente. E o que eu sei, é que daqui pra frente... Agora que a gente fez o arraio dela, e ela entrou no disco, A gente vai começar a ensinar ela amanhã, mas eu tenho que passar ainda para o maestro escrever as orquestras. Aí eu gravo umas guias do que eu mais ou menos imaginei, mas... O Otávio de Moraes, que vai fazer os arranjos de cordas, é fantástico. Eu só gravo mais ou menos a intenção do que a gente quis fazer, mas... Ele que vai arrebentar nessa orquestra. Nossa, vai ficar lindo isso, cara. Demais. Legal, hein, meu? Lindo, né? Quem queria isso aqui? Você? Eu, no teclado. Aí quando eu fiz isso, aí eu pensei no tema de você mudar, mas não mudar pra longe. Mudar outras coisas. Você muda, mas não muda, tá ligado? As pessoas acham que você mudou, mas você mudou você, não pra longe, sabe? Não, não te fofo. A gente começou a fazer. Oi, peraí. Como que era o baixo da padena, cara? Foda. Pode fazer, pode fazer sem o baixo ali, o... É mal, igual que eu tava fazendo antes, mas sem o baixo. Isso, é que você tá falando? É, pode fazer sem o baixo, só essa parte. Porque é um final mesmo. De novo. Pô, agora ficou animal. Vamos fazer agora, toca isso aí, vai tocando isso aí. E ele vai fazer um... Vê se rola, tipo... É. Vai ficar foda isso. Fô legal, hein, meu? Curti, mano. Putz, esse tempo. Foda, foda. Nossa, engraçado, hein? Só que aí, eu e o Luan, fez, tipo, 20 minutos, cara. Foi assim, é que Deus queria que saísse, assim, sabe? E aí, eu pensei em não fazer de piano, assim, pra não parecer, tipo, a tudo, sabe? Pra ter outra impressão. E é um dance, cara. Olha que louco. É, é, é isso que eu falo. É um dance, é um dance. Meio gueto, assim, ó. Vai ser assim. É tudo guia, né? Mas... Entendeu? Nossa, isso é muito massa, isso, cara. Vai. Aqui é uma chuva de arroz. Não tem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. No mesmo endereço, no mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. No mesmo endereço, todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Já virei!